Bate na palma da mão É no pagode que eu me sinto mais seguro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro Pagode é minha religião, minha fé, minha devoção O jeito que eu encontrei pra ser alguém melhor No meu pagode ninguém fica só É meu presente, meu passado e meu futuro Por isso é que eu sou de pagode puro Por isso é que eu sou de pagode puro Não sei você, mas eu sou de pagode puro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro É no pagode que eu me sinto mais seguro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro Com ele me sinto mais feliz Tenho preço, sou raiz, mas também respeito novo A voz de Deus é sempre a voz do povo É verdade, pericão É sempre o povo que me tira do afu Por isso é que eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro Minha fé, minha devoção O jeito que eu encontrei pra ser alguém melhor No meu pagode ninguém fica só É meu presente, meu passado e meu futuro Por isso é que eu sou de pagode puro Vamos cantar Por isso é que eu sou de pagode puro Não sei você, mas eu sou de pagode puro É no pagode que eu me sinto mais seguro Não sei você, mas eu sou de pagode puro Eu sou de pagode puro É no pagode que eu me sinto mais seguro É que eu sou de pagode puro